Olá pessoal bem-vindo e bem-vinda ao canal a mu investe aí é ser 11 vale a pena venha saber então pessoal antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário eu gostaria de pedir humildemente por favor deixa o like no vídeo comenta para nós e aí você conhece esse fundo imobiliário sabe quem é gestor em que ele veste segmento de atuação comenta aí para nós seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece nos ajuda a mais conhecimento e educação financeira mais pessoas like comentário e compartilhamento é de graça não custa nada vocês vão nos ajudar imensamente temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano Será que a gente vai conseguir conto com ajuda e colaboração de vocês temos também opção de membro tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente clique no botão azul de seja membro a partir de 10 centavos por dia e saiba mais tornando-se membro além de apoiar o canal vocês também vão ter acesso antecipado a vídeos participam do grupo fechado do telegram e tem preferência quando pede um vídeo a gente tem um segundo grande objetivo esse ano a gente quer ver se consegue tirar uma certificação CEA com essa certificação a gente pode fazer até indicação de ativos a gente se torna um profissional do mercado essa certificação é cara em São Paulo teria passagem hospedagem dentre outros então se quiser nos ajudar nessa nossa empreitada abro a conta na corretora clínica o nosso link de indicação a partir de 100 reais investidos você ganha um bônus de 70 a gente também ganha quer nos ajudar nessa empreitada passa passa a conta lá se você ainda não investe em vista lá que você vai ganhar um bom bônus nós temos serviços de mentoria e consultoria caso vocês queiram ajuda na montagem de carteira não faça indicação de ativos mas eu posso te orientar te ajudar na montagem de carteira coisas nesse sentido mande um e-mail aí para o e-mail do canal e a gente conversa melhor se também quiser apoiar o canal financeiramente faça nos uma doação de qualquer valor no pics do canal a mu investe arroba gmail.com desde já agradece imensamente todos vocês que colaboram com o canal esse fundo imobiliário é um fundo de lajes é um fundo de tijolo eu fiz questão de trazer um vídeo sobre ele porque ele pagou um altíssimo rendimento eu quero fazer um alerta aqui para você não se posicionar nesse ativo apenas por esse altíssimo rendimento então ele é de lajes ele foi lançado em setembro 2020 ele é de base sem aí real estate a gestora ele tem mandato renda ele tem liquidez baixa tava de 640 mil é uma liquidez mediana tá mediana para baixa não tem é nota lá no e fixe no nos usuários do site o e fixe ele faz parte com 0,33 por cento e conta ali com mais de 4 milhões e oitocentas mil cotas em termos de pvp ele está sendo negociado com desconto de 21 por cento tá nesse negociado um pvp de 079 como assim amor ele tem de patrimônio quase 500 milhões 491 milhões e o mercado está aceitando pagar 390 então note o seguinte ele é um fundo de 100 que vale 101 e 93 e o mercado está aceitando pagar 80 reais tendo fevereiro como referência um fundo que conta ali com 6.700 cotistas em termos de negociações atuais ó 80 reais é o que está sendo negociado teve como mínimo ali a 66 67 99 e máxima 91 você observar bem aqui a reta desde que ele vem a mercado ó é uma reta totalmente decrescente e agora ele esboça uma recuperação como todo o mercado ele deu uma recuperada então o que que acontece ó esse fundo imobiliário ele vem no momento de após março de 2020 em que todo o mercado estava com bastante problemas então você vê ele caindo junto com o mercado é novembro e dezembro do ano passado foi situação crítica para fundos imobiliários e atingir o fosso lá de 67 e agora ele dá uma boa recuperada é chegando atingir aí acima e ó quase beirando 85 reais ele dá um pequeno recuo para os 80 em termos de rendimento é isso aqui que eu gostaria de alertá-los porque amor o que que é o recorrente desse fundo a gente for ver como recorrente ó 30 60 90 1 e 20 o recorrente do fundo é mais ou menos 60 centavos já já a gente vai ver isso isso nos próximos slides e ele fez essa entrega de 1 e 30 não a pessoa olha para isso um fundo que tá 80 entregando e 30 provavelmente isso aqui vai ser uma único pagamento como o relatório gerencial tem defasagem o relatório gerencial não vai falar sobre esse valor aqui só no próximo relatório gerencial mas saibam acredito que isso aqui não vai se repetir vai ser só esse mês se vier muito é mais um um mês aí vamos à frente aí vamos ter que aguardar o relatório mais atual para saber a respeito disso então a gente vê o seguinte como eu disse ó o fundo de entregando 57 tem uma melhora nos rendimentos só 61 ponto bem positivo sobe para 68 acredito que o patamar do fundo entre 61 e 68 e esse 1 e 31 é algo excepcional dentro do relatório gerencial vou falar sobre isso tem lá um dizendo ele já fez fatos relevantes a gente tá dizendo que ele ganhou na justiça uma uma ação que tava na justiça aí lá eu falo um pouco melhor então olha só gente 1 e 31 31 de março para pagar dia 8 de abril já passou a data base tá isso vai representar um yield de 1,62 se você entrar agora já nem adianta mais se entrar no ativo então ó você pode ver que o normal ó era acima de 06 07 08 o fundo vem com acumulado aí de 9,85 por cento nos últimos 12 meses e aqui a gente vê que bastante institucionais tem posição no fundo ponto positivo né o que dá um pouco mais de tranquilidade para quem deseja investir não tem muitos institucionais que possuem posição no fundo nesse slide aqui a gente vê o seguinte ó vamos lá ó o aí é cê em fevereiro foi um mês de ano de baixa para os fundos imobiliários é com queda de 1,26 no insinui fixe e o aí é cê manteve-se estável com uma valorização marginal 016 de exágio contra o desejo contra a cota diminuiu para 24 por cento aí aqui que tá o ponto aqui que eu queria falar para vocês sentença arbitragem do download que ele tem dois ativos e só tem dois imóveis apesar da sentença arbitral já ter sido proferida em favor do fundo a conclusão formal dessa arbitragem é esperado para março após o período esclarecimentos dessa forma com as retenções como as retenções seguem sendo feitas podendo serem liberadas a somente após a conclusão tanto que aquele pago valor ali é o seguinte ó esse inquilino entrou na não na da justiça ele entrou por via administrativa um tribunal arbitral para questionar sobre os pagamentos tentando rever valores até que fosse decidido o fundo segurou o dinheiro lá ele ele reteve os valores lá e aí em relação a isso aí agora ele vai saber se vai poder distribuir ou não para quem precisar precisa fazer aclaração de imposto de renda eles falam sobre informe de taxa de rendimentos a respeito do fundo e eles também tem webcast aí para divulgação dos seus assuntos vamos à frente aqui aqui a gente vê o DRE do fundo o fundo cobra 75% de taxa de administração e taxa de performance de 20% do que cd e PCA mais seis tá então interessante aí como eu não sei calcular isso aí o que que a gente vai fazer a gente vai ver aqui na prática o que que as despesas taxa de administração e performance aqui ó o que que essas despesas representam frente as receitas aqui no fundo não vamos lá vamos calcular aqui ó 137 vezes 100 dividido por 3866 é um DRE dos mais simples de todos né mas ainda assim as taxas estão representando 3,54 por cento bem tranquilo né vamos ver no acumulado do como é 2022 então só tem os dois meses aí vamos lá ver as as despesas 447 vezes 100 dividido por 7534 ou seja já sobe um pouquinho mais os quase seis por cento ainda assim dentro dos 15 que eu reputo ser saudável ponto positivo patrimônio do fundo como é que é composto o patrimônio do fundo então ele tem dois ativos ele tem um rocha torre rocha verá a torre de SD e o standard building então a o rocha verá representa 74 por cento do patrimônio e esse standard building mais 20 25 por cento e ele tem ali mais dois por cento ali em caixa tá formalizando o total aí e aí o que que ele faz aqui ó saldo retido em caixa então retenção do preço de compra 18 milhões aqui mais taxa do gestor 1.9 e mais retenção mensal de 3.7 provavelmente aqui ó ele deve ter alguma rmg alguma coisa nesse sentido por isso que ele teve como reter parte do valor aí da compra e o que que acontece aqui ó como é que funciona 69 por cento rocha verá em termos de receita apesar de representar mais tempo tamanho de receita ele representa mais é menos né o standard aqui 31 por cento esse rocha verá vai vencer os seus contratos em 2025 então tem que ter um ponto de de atenção aí tá para saber se ao final desse prazo aí o inquilino não vai querer sair já que tá tendo algumas brigas e discussões né e o standard vai vencer lá em 2032 traz um pouquinho mais de segurança os fundos são indexados pelo gpm isso aqui foi a causa de tanta confusão porque gpm tava disparado e o fundo quis repassar né e o prazo médio dos contratos um pelo outro aqui o prazo médio de 5.2 anos não tem inadimplência e não tem vacância aí vamos à frente aqui como o informativo do fundo é bem curtinho bem pequeno vou fazer leitura desse informativo aqui embaixo atualização do contrato do down o contrato de aluguel atípico do rocha verá diamond tower em 15 de janeiro 2022 foi reajustado em aproximadamente 17 por cento correspondente ao gpm acumulado últimos 12 meses anos observando o que prevê no contrato de locação com isso o aluguel recebido em fevereiro inclui o reajuste de 15 dias já desse valor aí a partir de março aluguel passará incorporar o reajuste total então lá atrás quando a gente viu aquele aumento das receitas antes dos 1 em 30 aqueles 60 e tantos lá acho que ele vai manter esse valor mais alto aí inclusive pode ser que ele aumente até mais um pouquinho aí ele falou conforme informados relatórios iniciais anteriores parte do valor do valor do aluguel do down vem sendo retido no fundo mensalmente com o recebimento de janeiro 2022 a sentença arbitral favorável daqui a pouco eles vão conseguir destravar que foi justo em abril que eles conseguiram pagar esse valor que ele vinha acumulando aquele valor a mais de novo veja que isso é uma situação atípica não é recorrente e aqui a gente vê os ativos que o fundo possui então olha só são prédios bonitos né rocha verá diamond tower é esse complexo complexo fica a poucos dois espaços da estação morumbi da cptm é fica próximo aos dois principais shoppings são paulo segundo eles com acesso a marginal pinheiros fica lá na avenida chucre zaidã tem acesso por ciclovia bicicletário então tem alguns detalhes aqui a respeito do da região e dos imóveis esse complexo aqui quando os primeiros a ter certificação lide ou seja um prédio moderno né é consumo anual 15 por menos menor de energia 10 por cento menor de água considerar é comparado a edifícios eficientes pelo padrão americano tão ponto muito positivo aí do edifício deles aí e aí o prédio é este aqui é esse aqui esse menorzinho aqui mas ele está ao lado de vários e vários shoppings imponentes é imóveis imponentes aqui também é essa imagem aqui ó ele é menorzinho que esses outros aí mas é bem moderno o processo arbitral eu não vou ler tudo aqui para vocês mas qualquer coisa vocês pausem o vídeo aqui e leiam se vocês forem cotistas o fundo ou estiverem terá interessados nesse fundo lei aqui que você vai saber todo o caso aqui eu vou ler só esse iniciozinho aqui ó em janeiro 2022 a sentença foi proferida pelo contrato tribunal arbitral e reconheceu a natureza típica do contrato afastando as pretensões lá do inquilino inclusive em relação alteração do índice é certo por um item da sentença e resultará no reembolso pelo fundo adal de aproximadamente 700 mil mas de tudo que o fundo ia receber ele vai ter que devolver 700 mil montante será batido das retenções já realizadas todos os demais itens a referida a sentença foram favoráveis ao fundo as partes poderão apresentar ao tribunal pedido de esclarecimentos quem foi essa fase que foi feita passar esclarecimentos e depois esclarecimentos o fundo pode distribuir o que ele tava segurando aí aí eles falam aqui ó o resultado favorável condizente com a expectativa do gestor ao longo do processo e reforça o compromisso em defender os interesses dos cotistas vamos à frente aqui a gente vê o outro imóvel deles é o standard building então é esse outro imóvel aqui ó este aqui ó já o imóvel mais simples já no rio de janeiro é de teoricamente o padrão mais simples né é muito bem localizado segundo eles lá no rio de janeiro mas é um imóvel bem mais antigo ele é o edifício tombado patrimônio histórico da cidade do rio de janeiro localizado próximo a baía de guanabara com vista maravilhosa os principais cartões postais do rio de janeiro está a poucos metros de estação de vlt e foi totalmente reforçado em 2007 para atender o ibmec rio que ocupa 100% do imóvel com contrato atípico o standard building construído em 1935 ou seja um prédio bem velho apesar de ter sido totalmente reformado em 2007 é um prédio velho o primeiro edifício com ar-condicionado central no rio de janeiro em 2007 ele foi totalmente reformado para atender o ibmec rio aí o edifício tem sua fachada tombada e é patrimônio histórico do rio de janeiro e também passando por problema judicial aí para o problema de indisposição com os inquilinos em agosto de 2021 já só foi notificado que o inquilino ajuizou uma ação com pedido de tutela e contra o fundo também por essas questões aí ó para discutir seu contrato atípico a medida cautelar instalada instaurada pelo ibmec teve como como objeto a concessão da tutela de urgência pré-arbitral para substituir gpm pelo ipca e a continuando aqui o aniversário do contrato se deu em julho sendo que o inquilino permanece realizando pagamento normalmente mesmo enquanto a medida cautelar é sendo decidida então aqui é o contrário do outro aqui tá pagando direitinho e tal o pedido de tutela de urgência foi indeferido ou seja o o ibmec não ganhou a tutela tá assim de urgência eliminar na primeira e segunda instância os autos do processo tramitaram em segredo de justiça após o indeferimento do pedido de tutela o ibmec endereçou em dezembro de 2021 ao centro de arbitragem mediação o requerimento de arbitragem por meio da qual o pessoal buscará discutir o contrato atualmente em vigor e bmc o fundo conforme informado em fato relevante 16 de dezembro de 2021 na opinião dos advogados contratados a chance de perca pelo fundo é remota realmente essa história de trocar de é de gpm para ipca de tentar diminuir de não cobrar tudo judicialmente o pessoal tem perdido então realmente nesse ponto aí a chance do fundo ganhar é muito grande e aí segundo eles o prazo de conclusão para esse processo pode levar de um a dois anos a contar da instalação do processo arbitral o gestor e administradora já tomar as medidas necessárias para defesa aí dos cotistas do fundo e dos cotistas vamos à frente bom então o que que vocês observam tá tendo discussões a respeito de contratos e tal né mas mas que a tendência é que o fundo ganha essa outra aí também é um primeiro já foi solucionado agora vamos ver o que que vai acontecer com esse segundo caso aí então o que eu tinha para trazer a respeito são somente essas informações eu gostaria de pedir por favor deixa o like no vídeo comenta e aí você é cotista do fundo você vai receber esse atrasado aí essa boladona aí de uma vez só comenta para gente você vai receber agora você não for cotista do fundo não entre pelo dinheiro apenas porque teoricamente você nem vai mais conseguir porque acho que não vai mais ter recursos aí é mais tendo em vista que o outro lá tem que falar que tá com problemática tá pagando normalmente tá então bastante cuidado se você fosse posicionar atrás do fundo depois ele tem anunciado esses rendimentos aí comenta sua cotista se você vai comprar ou não se você acha um bom fundo tá comenta aí que o comentário é muito importante para nós compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece nos ajuda a conhecimento e educação financeira mais pessoas like comentário compartilhamento é de graça não custa nada vocês vão nos ajudar imensamente ajude-nos alcançar 10 mil inscritos falta pouco se quiser nos ajudar ficar imensamente grato torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia clique no botão azul de seja membro de aderir e saiba mais abro a conta na clear ou faça-nos uma doação do pics do canal eu vou ficando por aqui vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos fiquem todos com Deus tem uma boa noite e fui art list i o music licençando pre-imagined art list i o art list i o ande o E aí